Excelência, pela ordem, pela ordem, sua excelência, sua excelência, sua excelência pela ordem, eu estou pedindo pela ordem, excelência, eu posso falar sim, eu posso, isso é lei, pode, excelência, sua excelência, é por essa razão, eu estou no uso das minhas prerrogativas, excelência, sua excelência não pode caçar a minha palavra com essa sineta, excelência. Só para cá, para cá, para cá, doutor, a senhora não pode ter sentido de comentário, sua excelência vai julgar, eu estou presidindo o ato, eu posso fazer a pergunta que eu quiser, outra coisa, doutor, é, considerando o tempo decorrido, doutor, se o senhor continuar, o senhor vai sair daqui, a senhora vai me prender, é isso? A senhora vai me prender? Se sua excelência quiser calar o advogado com a prerrogativa, o senhor vai calar sim, para permitir que eu faça as minhas perguntas, e se o senhor me interromper mais uma vez, o senhor não vai participar de nada aqui na próxima posição. Isso, a senhora não pode fazer. Se o senhor, se o senhor me interromper mais uma vez, o senhor vai ficar lá fora. Não fico lá fora, porque o senhor vai ficar lá fora. Não fico, eu vou, nesse momento, eu gostaria que a prerrogativa... Vai sim, e o senhor chama a polícia então para me prender, chama lá a polícia para me prender, chama lá. Prender quem aí, sua excelência? Não. Doutor, a estimativa que o senhor faz de morte é... Eu gostaria... Separadamente essas duas causas... Doutor, a estimativa que o senhor faz de morte é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor.